Música Ni hao! O Boletim Pequim Todo Dia está de volta, dessa vez, para falar dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Começando as informações do dia com a cerimônia de abertura. Christian Ribeiro e Aline Rocha, do Paris Kik Cross Country, foram os representantes do Brasil e levaram a bandeira brasileira na cerimônia de abertura. Gustavo Longo traz mais informações. A cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno repetiu o roteiro da edição olímpica. Nada de elementos grandiosos e muita festa, mas valorizar o simples e a emoção. O ponto alto foi o florescer da vida, que se tornou uma grande mensagem de paz em meio à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O floco de neve, que serviu como pira, continua e vai abrigar o fogo paralímpico pelos próximos nove dias. E Jogos Paralímpicos de Inverno começou de forma bem tensa. O IPC proibiu os atletas da Rússia e de Belarus a competirem os jogos por conta da guerra de Rússia contra a Ucrânia. Gustavo Longo traz mais informações e fala sobre como isso pode afetar o desempenho do Brasil nas competições. Sem dúvida, o Brasil tem tudo para fazer os melhores resultados da história no Paris Kik Cross Country. Isso porque os atletas da Rússia e do Belarus estavam entre os favoritos da categoria City da modalidade. Sem eles, aumentam as chances do Brasil conquistar suas primeiras medalhas, tanto com o Christian Ribeira entre os homens, quanto com a Lini Rocha entre as mulheres. Continuando com mais informações, está na hora de saber que dia, quando os atletas brasileiros vão começar a competir em Pequim. Gustavo Longo traz as informações do time brasileiro. A delegação brasileira só vai estrear no segundo dia dos Jogos Paralímpicos de Inverno. As provas serão na madrugada do dia 5 para o dia 6 de março. A estreia vai ser da equipe masculina de Paris Kik Cross Country, que vai competir na prova de longa distância às 23 horas do dia 5. Depois, à meia-noite e 50, acontece a prova da disputa feminina com a Lini Rocha. Por fim, à meia-noite, já tem as classificatórias do Snowboard Cross com o André Barbieri. E é isso aí, o Pequim Todo Dia fica por aqui, amanhã até mais, até lá, tchau, tchau!